A Bahia conta com 17 bases comunitárias, 10 na capital, 5 no interior e 2 na região metropolitana Por causa da falta de recursos para suprir as necessidades de infraestrutura desses locais os representantes se reuniram com o presidente da casa em busca de apoio Nós temos a necessidade justamente do apoio político e do apoio também financeiro que nós precisamos, do apoio financeiro que é o apoio logístico e nós precisamos muito para que possamos desenvolver as nossas atribuições O tenente-coronel Antônio Deiró, que é um dos responsáveis pela base comunitária do Bairro da Paz afirma que a parceria entre polícia e população é a única forma para reduzir o índice de violência no Estado Criamos agora inclusive já o primeiro conselho das bases comunitárias que foi Bairro da Paz com a mobilização da escola com toda a comunidade e estamos indo agora para a nordeste de Amaralina e as outras bases para cada base ter seu conselho comunitário trabalhando em parceria com o sistema de segurança pública e defesa social O presidente da casa do povo, deputado Marcelo Nilo, recebeu os líderes das bases na presidência da casa Eu só acredito que nós resolveremos o problema de segurança pública se nós tivermos a participação da sociedade O Estado não tem condições de colocar um policial em cada esquina Então temos de ter as parcerias com o governo do Estado, com o governo federal, com as assembleias, com a sociedade civil porque nós juntos temos realmente que trabalhar no sentido de evitarmos o aumento da criminalidade Estamos melhorando, mas precisamos avançar mais Obrigado E aí